Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Brasil teve queda no ranking que avalia a percepção da corrupção no mundo. Mais de 740 ocorrências relacionadas à violência contra a mulher nos sete primeiros meses do ano. Eleitores que não realizam a biometria ficarão impedidos de ir às urnas. Seis em cada dez crianças brasileiras vivem em situação de pobreza. Missão Friuli Amazônia oferece aos jovens a oportunidade de se tornar um técnico em rádio e TV. Apenas 21% dos locais de venda de açaí cumprem normas de higienização. Almoço do sírio está mais caro. Arte e evangelização, os artesanatos inspirados no sírio de Nazaré. E na entrevista de hoje vamos falar sobre direitos dos idosos. Hoje é quarta-feira, 3 de outubro, o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre transparência pública. Quatro dias das eleições, muitos eleitores indecisos e grande parte dos candidatos com supostos envolvimentos em casos de corrupção. Para agravar essa situação, o Brasil teve queda no ranking que avalia a percepção da corrupção no mundo divulgado pela Transparência Internacional. Na escala que vai de zero mais corrupto a 100 menos corrupto, o Brasil aparece na 37ª posição. Com a finalidade de oferecer melhores informações para a população sobre o destino do dinheiro público, o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA criou o projeto Transparência Pública. Você sabe se os recursos do seu estado estão sendo usados corretamente? Ou melhor, você tem o hábito de checar essas informações no portal da Transparência? Não sei. Não, não sei pesquisar, nunca pesquisei. O objetivo da Transparência é viabilizar o acesso à informação para a população. Somente assim as pessoas podem saber onde está sendo gasto o dinheiro público e consertar eventuais desvios. Uma gestão pública transparente permite que a sociedade colabore com as ações de seus governantes em relação à aplicação dos recursos públicos. Pensando em viabilizar esse processo no estado do Pará, o Instituto de Ciências Aplicadas da Universidade Federal do Pará, em parceria com o Ministério da Transparência e Controladoria, Tribunal de Contas do município e o Observatório Social de Belém, criaram um projeto de extensão. O projeto de transparência pública, de avaliação da transparência dos municípios do estado do Pará, surgiu através de um convite feito pela Controladoria Geral da União e à Faculdade de Ciências Contábeis, juntamente com o Observatório Social de Belém. Isso em 2014. Então, a partir desse convite, a ideia era nós fazermos o levantamento para verificar como estava o atendimento da Lei de Acesso à Informação pelos municípios paraenses, né? Tendo em vista que a lei já estava em vigor e todos eles já deveriam ter se adequado ao que era exigido pela Lei de Acesso à Informação. Desde que surgiu, o projeto tem possibilitado à sociedade a avaliação do acesso a informações que, mesmo previstas na legislação, não vinham sendo disponibilizadas. Para isso, o projeto utiliza uma metodologia. Nós construímos conjuntamente o FPA, CGU, Observatório Social de Belém, Tribunal de Contas dos municípios do estado do Pará, uma metodologia de análise, de avaliação da transparência, onde todos os itens que são exigidos pelo normativo legal são avaliados. Então, nós temos cinco bolsistas que são disponibilizados pelo Tribunal de Contas dos municípios do estado do Pará, que atuam aqui na faculdade diariamente, coletando as informações relacionadas à transparência, verificando se aquelas informações que deveriam estar divulgadas ao público, se de fato estão disponibilizadas nos sites das prefeituras e câmaras municipais do estado. O plano ganhou ainda mais força com a entrada do Tribunal de Contas do município. O órgão criou um termo de ajuste de gestão da transparência e pactuou com o Poder Executivo e Legislativo dos municípios as seguintes metas. Até o ano de 2016, todos os 144 municípios paraenses deveriam atender 50% das exigências da lei. Em 2017, as normas deveriam ser seguidas em até 75%. Este ano, as informações devem estar completamente disponíveis para a população. É importante destacar que as informações sobre os gastos públicos devem ser adicionadas, mesmo que seja período eleitoral. Principalmente por ser período eleitoral, é mais um motivo para que essas informações estejam sim divulgadas. Nós identificamos nas últimas eleições que alguns entes públicos tiraram do ar informações que estão relacionadas à lei de acesso à informação, justificando no site que aquela informação foi tirada do ar por ser período eleitoral. Então, isso não procede, não tem fundamento legal. Mesmo agora, em período eleitoral, todas as informações relacionadas ao atendimento do normativo sobre transparência devem estar divulgadas. Qualquer pessoa pode fazer consulta sobre os investimentos do governo. Consigo verificar quanto chega para os estados e municípios, tenho feito esse acompanhamento. O senhor acompanha sempre, é essencial para o senhor saber esses valores. É, sempre que tenho oportunidade faço essa verificação. Vale lembrar que o projeto não tem como checar a veracidade das informações que são divulgadas. A transparência por si só, ela não resolve o problema de corrupção. O fato da informação estar divulgada no site não quer dizer que aquele gestor seja mais ou menos corrupto que qualquer um outro. Então, a população tem que entender que a transparência, na verdade, ela é uma ferramenta para que possa ocorrer o controle social. Então, é extremamente importante que o gestor divulgue sim o que a lei exige com relação à transparência, que essa informação esteja disponibilizada no site, mas, muito mais importante, se faz o fato da população utilizar essas informações e se valer e verificar se elas estão, de fato, correspondendo à verdade. O fato de estar disponibilizado no site não quer dizer que é ou não verdadeira a informação. A gente não, enquanto projeto, nós verificamos se a informação está disponível, mas não necessariamente se ela é verdadeira ou não. E vamos falar de violência contra a mulher. A Central de Atendimento à Mulher recebeu mais de 740 ocorrências relacionadas à violência contra a mulher nos sete primeiros meses deste ano. De janeiro a julho de 2018, foram registrados 78 casos de feminicídios e 665 tentativas de assassinatos de mulheres no Brasil. Segundo o mapa da violência, quase 5 mil mulheres foram assassinadas no país no ano de 2016. O resultado representa uma taxa de 4,5 homicídios para cada 100 mil brasileiras. Em 10 anos, houve um aumento de 6,4% nos casos de assassinatos de mulheres. Este ano, nos sete primeiros meses, o Ligue 180 recebeu quase 80 mil relatos de violência de gênero, sendo que cerca de 80% das denúncias foram classificadas como violência doméstica. Foram 740 ocorrências relacionadas a feminicídios e tentativas de homicídio contra mulheres. Além das violências doméstica, física e psicológica, o Ligue 180 registra ainda casos de violência sexual, moral, patrimonial, obstétrica, no esporte, cárcere privado, crimes cibernéticos e agressões contra mulheres, migrantes e refugiadas. No início da semana, foi comemorado o Dia Internacional do Idoso. Segundo a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até 2060, o Brasil terá 208 milhões de idosos. E para falar do direito dessas pessoas, Priscila Pineiro conversou com o advogado Paulo Barradas. Isso mesmo, além do Dia Internacional do Idoso, foi comemorado também no dia 1º de outubro os 15 anos do Estatuto do Idoso. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o advogado Paulo Barradas. Muito obrigada pela sua participação. Para a gente começar, quais são os direitos fundamentais das pessoas com mais de 60 anos? O idoso, basicamente, tem direito à cidadania. Não é porque a idade dele avançou que ele vai ser alijado dos processos sociais, da participação na comunidade, enfim, da interação com a sociedade em que ele vive. Estudos comprovam que até 2020, 60% da população brasileira será idosa. Isso significa uma quantidade de idosos muito grande. E aí a lei tem que dar resposta a essa demanda que certamente surgirá. E essa resposta veio com o Estatuto do Idoso. A Constituição Federal, da Constituição para cá, os direitos constitucionais, eles vêm se reduzindo. Você vê, por exemplo, a reforma trabalhista que prejudicou os trabalhadores, trazendo revezes. Assim, possivelmente, uma reforma previdenciária também vai diminuir o padrão de vida das pessoas. Enfim, os direitos vêm se reduzindo. O do idoso, não. Na contramão, ele vem se implementando. Quanto mais passa o tempo, mais direitos os idosos têm, o que é uma grata satisfação, porque aí trata-se exclusivamente do exercício de cidadania. Certo, doutor. Em relação às filas, em bancos, em supermercados, no próprio banco, no assento do ônibus, esses idosos têm direito a esses assentos preferenciais, a esses espaços preferenciais. Por quê? Os idosos têm direito aos espaços preferenciais, por exemplo, a preferência de atendimento no banco e em órgãos públicos e órgãos particulares que oferecem serviço público. Por quê? Porque o idoso não tem a mesma estrutura das pessoas mais jovens para ficar aguardando longas filas. Sabemos que, no caso dos bancos, por exemplo, o cliente do banco, o gerente tem um tempo para atender esse cliente aí. Isso no geral. Mas o idoso, ele deve ser prioritário sobre esses que já têm algum benefício. Sabemos que tem instituições que não aceitam isso, não cumprem isso e são regiamente punidas por conta disso. Mas o idoso, para muito além dos bancos, o idoso tem direito a prioridades em qualquer serviço público, principalmente nos serviços de saúde, e um direito que é relativamente desconhecido. O idoso, ele tem direito à assistência da sua própria família, em detrimento da assistência do idoso no asilo. Então, a lei prioriza que seja atendido pela família na sua casa. Os bancos dos ônibus. As empresas aí, nesse particular, elas até respeitam, elas colocam os bancos para os ônibus. Em alguns locais, diante da pouca educação da população, esse direito é mais difícil de se efetivar na prática. Porque quando o idoso chega no banco, é possível que tenha alguém normalmente mais jovem, um estudante ou coisa assim. Como a população de alguns municípios aqui no estado do Pará não são ainda preparadas educadamente para isso, educação é berço, né? Educação a gente traz de casa e nem todo mundo a traz, infelizmente, porque nem todo mundo a teve. Aí nem todo mundo atende a essa prioridade dos assentos exclusivos para idosos. Mas eles existem. O idoso também tem direito a uma cota em transporte interestadual, uma cota de gratuidade. Se ele precisar viajar e essa cota já estiver satisfeita, já estiver completa, ele tem direito a uma redução na passagem normal. Enfim, o idoso está inserido na sociedade, as pessoas estão envelhecendo com qualidade. Doutor Paulo, em relação ao abandono do idoso, é considerado crime, é considerado um delito abandonar um idoso, digamos, com a saúde que não esteja tão boa, que não esteja em dia? Com a saúde debilitada, é sim. E este abandono, que é já tratado desde o Código Penal, desde 1940, ele é agravado se a vítima for um idoso, porquanto os descendentes têm obrigação de tratar dos seus ascendentes, obrigação de cuidar dos seus ascendentes. Então, o abandono, ele se dá quando as pessoas deixam de visitar e de saber das necessidades básicas do idoso, ou então, quando as pessoas, no momento em que o idoso precisa, no momento de crise, de quedas, o que é possível acontecer com o idoso, por vezes acontece, os responsáveis, a família, tem que estar lá e tem que prestar este auxílio, não permitindo que consequências mais drásticas o idoso experimente essas consequências. Então, isso já é um crime há muito tempo, que é o abandono de incapaz, mas o abandono de incapaz, ele se refere a crianças, a idosos, em geral, a pessoas doentes, enfermas. Se a vítima for um idoso, isto é mais agravado ainda. Se apropriar dos bens dos idosos, por exemplo, pensão, cartão de crédito, cartão de banco, é considerado crime também? É considerado crime, isso é uma violência que, infelizmente, é comum e que deve ser denunciada imediatamente à delegacia do idoso. Existe uma delegacia especializada em crimes contra idosos. Infelizmente, um dos mais comuns é exatamente esse. Os dependentes, os filhos ou quem quer que tome conta do idoso, às vezes, a empresa, o asilo onde ele vive, se apropria do cartão dele, se apropriar do cartão do idoso, é crime e deve ser denunciado e não precisa nem ser a vítima a denunciar. Qualquer um pode denunciar. O idoso que sofre agressão física e psicológica, onde ele pode denunciar esses crimes? O idoso pode denunciar na delegacia do idoso, mas, para além disso, qualquer um pode fazer essa denúncia. Pode não ser o idoso, ele pode não ter condições de se deslocar sozinho até lá e denunciar. Então, qualquer pessoa que presenciar essa agressão ou qualquer tipo de agressão à cidadania do idoso, ao bem-estar do idoso, perpetrado pela família ou por outra pessoa que não seja da família, deve denunciar na delegacia do idoso que existe um aparato do Estado pronto para isso. Nas cidades onde não tem delegacia especializada, na delegacia de polícia civil, que estará pronta para adotar as providências cabíveis. Certo, agora nós vamos responder algumas dúvidas dos nossos telespectadores que chegaram pelo WhatsApp para a nossa produção. A primeira dúvida é da dona Maria do Socorro, lá do bairro da Cabanagem. Ela diz que ela tem 66 anos e tem dúvidas sobre os direitos e descontos nos eventos culturais de lazer. Quais são os direitos dos idosos nesse caso? No caso de cinema, teatro? Os idosos, eles têm, por lei, obrigatoriamente, no mínimo de 50% de desconto em eventos culturais. Isto serve para teatros, cinemas, jogos, isto serve para toda atividade cultural. E, em geral, isso tem sido respeitado e o idoso tem se beneficiado disso. Certo, agora a dúvida é da dona Mônica de Jesus, lá do bairro do Marizal. Ela quer saber se os idosos têm direitos garantidos para a compra da casa própria. O idoso tem restrições à compra da casa própria porque a expectativa de vida dele já não é tão grande quanto a dos mais jovens. E aí trata-se de um financiamento. E aí trata-se de um equilíbrio atuarial entre o tempo que resta de vida para a pessoa e as prestações que ela tem a capacidade de pagar. Então, nesse particular, o idoso não é atendido porque subentende a lei que a casa própria já é uma construção anterior ao atingimento da idade de idoso. Esses direitos, principalmente em relação a pagamentos, em relação a dúvida da telespectadora sobre eventos públicos, culturais, não basta ser idoso. Há que ser idoso e ser carente economicamente. A combinação disso que garante esse tipo de gratuidade. Certo. E o seu Narciso Guzmão de Oliveira, lá de Marituba, ele quer saber se os idosos têm direito à distribuição gratuita de medicamentos. Os idosos carentes vão ter direito à distribuição gratuita pelo sistema de saúde. E aí, nesse particular, com um problema. Às vezes o idoso precisa de um medicamento que não está na lista do SUS. Ou seja, que o SUS não distribui gratuitamente. Aí tem que ter uma pequena intervenção judicial para obrigar o SUS a fornecer aquele medicamento. Mas o direito, em regra, é garantido, sim. Certo. E a dona Lúcia Mara Nunes, que é aqui de Belém, do centro, ela quer saber quais tipos de direitos não são considerados ainda desconhecidos para os idosos. Alguns tipos de direitos ainda são desconhecidos. Eu aqui destacaria o que já foi falado, da obrigatoriedade da assistência da família com prioridade na convivência no lar e não na convivência asilar. O idoso tem direito a permanecer no lar, tanto quanto possível, e só deve ser removido para uma casa de saúde, para uma casa, enfim, de tratamento de idosos, em última necessidade. E se houver indicação médica, a regra é ele ser tratado e viver no seio da família com todo o carinho e com todo o aconchego dos seus descendentes e dos seus demais parentes. E a última pergunta é do Jefferson Matos. Lá no Parque Verde, ele quer saber se os idosos têm direito à pensão alimentícia. Sim. A pensão alimentícia é um benefício devido entre ascendentes e descendentes. Quando a criança é bebê e precisa se manter e não tem como, ela pede pensão aos seus pais. Porém, quando a pessoa já chega numa idade bastante avançada e que tem dificuldades em se manter, em prover o próprio sustento, pode e deve pedir pensão aos seus filhos. Isto é garantido, já faz muito tempo, mas está aí. Esse é um direito pouco conhecido até dos idosos. Doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Nazaré Notícias. E você pode sugerir outros temas para o nosso quadro de direitos. Envie para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Eu volto com vocês no estúdio. Faltando poucos dias para as eleições de 2018, eleitores que não realizaram a biometria ficaram impedidos de ir às urnas. A falta de regularização no título eleitoral agrava em várias consequências para o eleitor. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, pessoas com mais de 70 anos que não realizaram o procedimento biométrico também terão o título cancelado. Ainda de acordo com o TRE, eleitores que não compareceram ao cartório eleitoral ficarão impedidos de ter acesso a vários serviços, como por exemplo, ocupar cargos públicos, abrir contas bancárias e ter a carteira de motorista e o CPF suspensos. A regularização da situação eleitoral só será feita a partir do mês de novembro mediante multa. A cada turno é aplicada a multa de R$ 3,50. No caso de título cancelado, o valor pode chegar aos R$ 150. Os eleitores que desejem consultar a situação eleitoral podem se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo ou baixar o aplicativo e-título disponível para celulares ou tablets. Mais informações estão disponíveis no site do TRE Pará. Endereço eletrônico www.tre-pa.jus.br Quatro tripulantes foram resgatados nesta terça-feira de uma embarcação que naufragou próximo ao município de Barca Arena, no nordeste do Pará. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental informou que a embarcação pesqueira naufragou nas proximidades do furo do Carnapijó, entre a boca do Mucura e a boca do Arrozal. Por volta das 11 horas da manhã, após o naufrágio, uma equipe de inspeção naval da Capitania foi enviada para o local para apurar o que motivou o acidente. Em nota, a Marinha do Brasil informou que a sociedade pode ajudar no trabalho da Capitania informando situações que possam afetar a segurança da navegação e das pessoas no mar e vias navegáveis ou que representem risco de poluição ao meio hídrico. Por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais, os números são 185 ou 91, que é o código de área, 3218-3950 ou 991-14-9187. Para as eleições de 2018, muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre o local de votação. Agora é possível conferir sessão, zona e endereço por diversos canais na internet. Na última semana, antes da votação do primeiro turno das eleições, os eleitores estão atrás de informações tanto sobre os locais de votação quanto os documentos necessários para a hora da escolha. No site do Tribunal Superior Eleitoral, através do endereço www.tse.jus.br, é possível conferir a sessão, zona e endereço por diversos canais na internet. O eleitor pode fazer a consulta na página principal do site. Para isso, basta inserir o número do título de eleitor. Para quem não tiver o registro do documento, uma alternativa é preencher nome, nome da mãe e data de nascimento. O sistema apresenta número do título, sessão, zona e endereço em município. Durante todo o mês de outubro, serviços de assistência jurídica vão ser disponibilizados gratuitamente na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, na zona centro-sul de Manaus. As ações ocorrem em alusão ao outubro rosa. Priscila Pinheiro tem mais informações. Os serviços serão ofertados até o dia 31 do mês de outubro, no horário de 8 até as 14, na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. A Delegacia fica situada na Avenida Mário Piranga Monteiro, no bairro 10 de novembro, em Manaus. Os funcionários do Tribunal de Justiça do Amazonas irão atuar em diversas áreas. Vamos conferir. O projeto Justiça Itinerante vai atuar no serviço de divórcio, dissolução de união estável, investigação de paternidade, guarda de crianças e adolescentes, regulamentação dos direitos de visitas, abandono afetivo, inventário, partilha de bem e direitos do consumidor, entre outros. Os interessados devem se dirigir à Delegacia no horário especificado, de 8 até as 14, munido de alguns documentos, como RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento, casamento ou divórcio. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Um estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância afirmou que 6 em cada 10 crianças brasileiras vivem em situação de pobreza. O levantamento feito com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostrou que 18 milhões de meninas e meninos, ou seja, 34,3% do total, são afetados pela pobreza monetária no Brasil. São crianças e adolescentes de até 17 anos que são monetariamente pobres, ou estão privados de um ou mais direitos, como educação, informação, água, saneamento, moradia e proteção contra o trabalho infantil. Comparando os dados em 10 anos, o Unicef concluiu que a pobreza monetária na infância e na adolescência foi reduzida no Brasil na última década. Porém, as múltiplas privações a que as crianças estão sujeitas não diminuíram em igual proporção. Segundo o Panorama Brasileiro, 20,3% das crianças e dos adolescentes entre 4 a 17 anos têm o direito à educação violado. 25,7% da população de 10 a 17 anos não tiveram acesso à internet nos últimos três meses. 6,2% das crianças e dos adolescentes de 5 a 17 anos exercem trabalho infantil doméstico ou remunerado. 11% vivem em uma casa com 4 ou mais pessoas por dormitório e cujas paredes e tetos são de material inadequado. 14,3% das crianças e dos adolescentes não têm o direito à água garantido. E 24,8% estão em privação de saneamento. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. E você acompanha ainda nesta edição. Missão Friulha Amazônia oferece jovens a oportunidade de se tornar um técnico em rádio e TV. Apenas 21% dos locais de venda de açaí cumprem normas de higienização. Almoço do sírio está mais caro. Arte e evangelização. Os artesanatos inspirados no sírio de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre educação. A ONG Missão Friulha Amazônia chegou a Belém em 1998. Desde então oferece aos jovens da cidade a oportunidade de se tornar um técnico em rádio e TV de forma gratuita pela Escola de Comunicação Papa Francisco. Com 20 anos de existência, a instituição formou mais de 600 profissionais. A ONG Missão Friulha Amazônia começou suas atividades em Belém levando as paróquias cursos de comunicação em nível básico. O objetivo era dar aos jovens e adultos da periferia a oportunidade de conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Aos poucos, essa missão foi ganhando corpo. E em 2005, a ONG já oferecia aos estudantes o grau técnico em comunicação com habilitação em rádio e TV. A Escola Papa Francisco, na verdade, ela é fruto da Missão Friulha Amazônia, que é um projeto do Padre Cláudio Piguim. Ele sonhou esse projeto de trazer o ensino da comunicação, já que ele é um grande comunicador. Ele tem essa missão, eu creio que é uma missão religiosa e uma missão de vida, de passar o conhecimento que ele tem, de passar o que Deus ensinou para ele, para que as outras pessoas possam compartilhar da mesma visão que Deus deu para ele. E ele usa a comunicação, que é, digamos assim, a formação dele, para tirar esses jovens, esses adolescentes, de um mundo que não tem muita oportunidade, e fazer com que eles possam sonhar, fazer com que eles possam crescer, ter uma oportunidade de vida. O trabalho da Escola de Comunicação Papa Francisco é regulamentado pelo Conselho Estadual de Educação do Pará desde 2004, atendendo a todos os critérios do CEE. Ainda assim, a escola não pode atender a todos os que procuram curso. Por isso, há uma seleção de candidatos. Os nossos estudantes, muitos deles, vêm já de uma parceria que nós temos com as igrejas católicas, as igrejas evangélicas. Nas igrejas católicas, principalmente, nós temos as pastorais da comunicação, então os próprios padres enviam esses alunos, esses jovens, para que possam participar de um processo seletivo. E também nós temos a divulgação na imprensa, a Fundação Nazaré é nossa parceira, outras emissoras também. Então, nós sempre abrimos um período de inscrições, onde esse aluno, que é egresso do ensino médio, depois que ele termina o ensino médio, ele vem para cá para concorrer a uma das nossas vagas. E depois dessa prova, a gente faz uma prova de seleção e os aprovados são chamados para uma entrevista socioeconômica, que é onde a gente vai conhecer de fato aquela pessoa, selecionar um perfil daquele aluno, que se encaixe com os valores e com o que a gente prega e a gente quer ensinar de fato para o aluno aqui na escola. O curso tem duração de um ano e é dividido em dois módulos, rádio e televisão. Os alunos que participam do nosso curso, eles veem duas áreas distintas, que é a televisão e o rádio. Sendo que quando a gente vai falar de televisão, hoje em dia a gente inclui também um pouco da web, porque meio que converge, tudo se converge hoje em dia na web. Mas, por exemplo, no primeiro módulo que vai de março a junho, são os conteúdos voltados para o rádio. Então, a gente tem locução radiofônica, temos edição de áudio, temos radiojornalismo, produção de áudio, sonoplastia. E agora no módulo de TV, que vai de agosto a dezembro, eles começam a conhecer esse universo da televisão. Não só as práticas de reportagem, mas também práticas de cinegrafia, edição, produção de vídeos, conteúdos audiovisuais diversos. Esse é um dos espaços da Escola de Comunicação Papa Francisco. Por aqui já passaram mais de 600 pessoas que tiveram a oportunidade de se profissionalizar e entrar no mercado de trabalho, o que inspira os novos estudantes. Eu sempre quis fazer um curso de comunicação, ainda não tinha conseguido entrar na faculdade. Uma amiga minha estudou há dois anos atrás aqui, gostou, me indicou. Aí eu vim aqui, me formei, teve a prova, a redação, entrevista. Aí eu consegui ser classificada, ficar entre os 30. Sempre foi o meu projeto de vida, estudar comunicação. E quando eu descobri, quando eu conversei com alguns ex-alunos da turma, eu vi que era o curso perfeito, era o curso da minha vida. Além do conhecimento teórico, o estudante tem ainda a oportunidade de colocar em prática tudo o que aprendeu ao longo do curso, através do estágio. Quem vir para cá vai ter um ensino completo em um curto prazo de tempo, que é de um ano. Graças aos nossos parceiros, né, nós temos a oportunidade de enviar os nossos alunos para campo, né, eles vão conhecer e colocar em prática tudo o que eles aprendem aqui na escola e, às vezes, não o que aprendem, mas o que as pessoas têm para compartilhar com ele. Quando esse aluno chega numa emissora de TV, ele é abraçado por outros profissionais, onde ele vai conhecer a experiência de vida e o trabalho que é feito naquele local. E isso é enriquecedor, né. Algo que faz toda a diferença na vida de quem passou por lá. Muito, porque aqui a gente abrange bastante áreas, tanto da comunicação para TV como para rádio, parte tanto do jornalismo como da parte técnica, coisa que tem o encaminhamento para o estágio, que é a melhor parte para a gente poder treinar, né. A refinaria de alumina Hidroalo Norte anunciou hoje pela manhã que suspenderá temporariamente 100% de suas operações nos municípios de Barca Arena e Paragominas, aqui no Pará. Hidroalo Norte está operando com 50% de produção desde março, após ser flagrado o despejo irregular de resíduos, causando danos ao meio ambiente. Segundo a empresa, a decisão foi tomada após verificar que a área de depósito de resíduos de bauxita está próxima de atingir sua capacidade devido ao embargo que impede o uso do filtro prensa, uma tecnologia de última geração e da recém-desenvolvida área de depósito de resíduos de bauxita. Segundo a Hidro, os embargos impediram a Hidroalo Norte de utilizar as mais novas áreas de depósito de resíduos de bauxita e a tecnologia de filtros prensa. Ainda segundo a empresa, devido ao embargo, a Hidroalo Norte vai operar apenas com o que foi originalmente planejado para ser encerrado. A Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Belém revelou que apenas 21% dos locais de venda de açaí cumprem normas de higienização. Os resultados de laudos de exames coletados este ano foram apresentados no início da semana. Os locais que não estiverem cumprindo as normas serão interditados. Equipes do Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde realizaram 268 coletas em estabelecimentos que comercializam açaí. Destas, 134 coletas foram em locais que possuem o selo de qualidade açaí bom. O resultado das 134 análises dos locais que possuem o selo preocupou as autoridades. Deste número de estabelecimentos propriamente autorizados para comercialização, apenas 28 estão com laudo satisfatório. Os demais, 98 foram considerados insatisfatórios e 8 estabelecimentos ainda estão aguardando os resultados. Com o resultado representando apenas 21% dos estabelecimentos com laudo satisfatório, levantou-se o alerta para a forma que está sendo feito o processamento do fruto. De acordo com a SESMA, o branqueamento é fundamental para evitar a proliferação de micro-organismos, como a salmonela, coliformes fecais e o tripanossoma cruzi, causador da doença de Chagas. E agora o assunto é alimentação. Com a proximidade do sírio de Nazaré, os paraenses começam a pensar no almoço depois da procissão de domingo, um momento de confraternização da família que este ano deve sair um pouco mais caro devido ao aumento do preço dos produtos que compõem o almoço do sírio. É difícil falar da festa nazarena sem lembrar do almoço do sírio. Pato no Tucupi e Maniçoba são apenas alguns dos pratos já esperados no segundo domingo de outubro. É por isso que as pessoas já estão indo às feiras e supermercados. Já pesquisei os preços, o preço da Maniçoba, o preço do Tucupi, mais caro um pouco. Então, bem caros. Esse ano a pesquisa de preços deve ser ainda mais cautelosa. Isso porque alguns produtos do almoço do sírio estão mais caros. À medida que vai chegando, os preços eles tendem a aumentar. Então eu sugiro para você que você compre o mais rápido possível os produtos para o seu almoço. Porque à medida que vai chegando, a procura aumenta e com a alta procura os preços também tendem a aumentar. Na feira da 25, a 11 dias do sírio, o jambu cozido chega a custar 20 reais o quilo, enquanto o cru está saindo por 2 reais o maço. A maniva crua está sendo comercializada por 6 reais o quilo e a pré-cozida por 8 reais. Mas o que deve pesar no bolso do consumidor é o pato, comercializado entre 90 a 120 reais a unidade. Nessas horas, pesquisar é uma boa alternativa. Quanto mais você pesquisar, também mais barato você vai pagar. Por quê? Existe uma diferença de até 50% de um lugar para o outro, por incrível que pareça. Outra opção para reduzir custos nesse período é dividir os pratos do almoço entre a família. Uma alternativa também que eu dou é você dividir os custos da festa com seus convidados. Então se cada convidado seu levar um prato, você no final das contas vai ter um almoço delicioso e também vai poder economizar bastante. Se ainda assim o valor continuar alto, a compra à vista pode ajudar. O pagamento, se você puder fazer à vista, é melhor. Porque quando você faz à vista, o teu poder de barganha aumenta, então você pode negociar, então isso é muito importante. Na feira, a negociação por desconto fica mais fácil, principalmente quando o cliente reclama do preço. O pessoal reclama do preço, mas só quando eu reclamo do preço, eu faço diferença. Eu faço mais barato, porque quando o pessoal aumenta o preço pelo sírio, sempre que eu ganhei o preço de Tucupi, Jambu, Maní, Manicel, Pronta, eu me preparo e vendo mais barato. Vai ficar mais caro esse ano porque aumentou. Ano passado eu vendi de 5, hoje eu estou vendendo de 8. Aí tem que ter jogo de cintura. Tem aquele desconto de 2 kg por 15, tem que ter, para agradar o cliente tem que ter o desconto. Belém será o primeiro porto nacional a receber o navio veleiro Cisne Branco da Marinha do Brasil, que retorna ao país após 183 dias de missão no exterior. A embarcação atracará na escadinha do Cais do Porto, próximo à saída do estacionamento da Estação das Docas. Priscila Pinheiro tem os detalhes. O Cisne Branco ficará aberto à disposição do público de quinta até o domingo dia 7, no horário de 10 até as 20 horas. Os visitantes poderão percorrer o covés externo, junto com os tripulantes, que poderão contar um pouco mais sobre a história e curiosidades do navio, que participou este ano da Comissão de Velas Latino-Americana. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta quinta-feira em municípios da Amazônia. No município de São Caetano de Odivelas, nordeste parense, a quinta-feira começa com sol entre nuvens. Ao longo da tarde, as nuvens predominam até o final do dia. A temperatura varia em 34 e 31 graus. Já em Vigia de Nazaré, também no nordeste do Pará, a previsão é similar à de São Caetano. A única diferença é que, durante a tarde, o céu deve ficar encoberto. A temperatura varia entre 23 e 31 graus. Em Paragominas, do oeste parense, a previsão é de céu encoberto durante a manhã e muitas nuvens ao longo da tarde. A temperatura varia entre 23 e 32 graus. No município de Carutapera, no estado do Maranhão, o sol deve predominar durante quase toda a quinta-feira. Essa previsão deve se manter firme até o final de semana. A temperatura varia entre 25 e 32 graus. As chuvas persistem no município de Sinop, no Mato Grosso. Diferente desta quarta-feira, quando ocorrem chuvas fortes e trovoadas. Na quinta, a previsão é de céu encoberto durante todo o dia e possibilidades de chuvas a qualquer hora. A temperatura varia entre 26 e 35 graus. E em Giparaná, no estado de Rondônia, a previsão é de céu encoberto pela manhã e muitas nuvens ao decorrer da tarde. A meteorologia não descarta a possibilidade de chuvas. A temperatura varia entre 25 e 35 graus. Conhecido como Arraial de Nazaré, localizado ao lado da Basílica Santuário, o espaço começou com uma feira livre desde o seu início em 1793. Com o passar do tempo, transformou-se no espaço do Arraial, que além dos brinquedos, também podem ser encontrados diversos produtos. A finalidade é animar as noites da quadra nazarena. Ah, quando chega outubro. Parece que a cidade fica cada vez mais iluminada e animada. As pessoas aproveitam para passear e se divertir no Arraial de Nazaré. Antes da existência da Praça Santuário, o Arraial era montado em frente à Basílica de Nazaré. E há 27 anos, chegava a Belém em um parque de diversões com brinquedos maiores e mais modernos. Atualmente, a atração conta com 20 brinquedos. O espaço propicia às famílias entretenimento para todos os gostos e idade. Já que os brinquedos instalados no espaço vão desde os mais simples até os mais radicais. Mas não é só isso. Quem passa pelo local pode visitar também as barracas e conhecer os artesanatos regionais e religiosos. E vamos continuar a falar de Sírio de Nazaré. A cada ano, Nossa Senhora de Nazaré inspira novos fiéis a manifestarem sua devoção através da arte. São homens e mulheres que, de forma manual, criam objetos inspirados no Sírio. Uma forma de evangelizar as pessoas e de homenagear a padroeira da Amazônia. O Sírio de Nazaré é conhecido por sua grandiosidade. São milhões de pessoas acompanhando longas procissões. Mas são os detalhes que fazem dessa festa mariana tão especial. Detalhes como os que vemos no bordado feito por Nazaré. Na época que eu já comecei a aprender a bordar, que as pessoas começaram a encomendar, e eu vi que tinha saída, que gostavam do meu trabalho. Aí eu comecei e aí deslanchou. Hoje em dia eu trabalho sozinha e dou conta de tudo. Se eu prometer que eu vou entregar hoje, eu entrego hoje. Eu deixo de sair, de ir para qualquer lugar, mas eu cumpro com o horário que eu prometi para a pessoa. São horas dedicadas a um trabalho que exige cuidado e inspiração. É pela devoção e as pessoas também que gostam e me encomendam. E eu continuo. E cada vez eu vou inventando. Eu disse que para o ano eu vou ter que contratar um design para ele criar umas coisas mais lindas de Nossa Senhora de Nazaré para mim. Algo que transparece em seus trabalhos. Eu mesmo que bordo, eu tenho uma pessoa que passa para bordado. Aí passa para o meu e-mail, eu ponho no pendrive e coloco na máquina. A máquina se responsabiliza do resto. E aí eu vou mudando de cores e tal. Aí tem as peças que a gente vai criando, toalha de lavabo, toalha de mesa, trilho de mesa, capa de água mineral. Tudo que encomendarem eu faço. Enquanto ela trabalha com a costura, tem outras pessoas que se dedicam à decoração. No final do mês de maio, todos puderam conhecer o cartaz do Sírio desse ano, que com muito amor e devoção ficou assim, depois de passar pelas mãos da Ana Maria. Douty Cartazes surgiu este ano. Eu estava assim olhando, por que não? Por que só nos mantos? Um trabalho motivado por seu carinho à Nossa Senhora. Sua verdadeira inspiração. É amor e fé. Fé porque vai acontecer de sair e ser bonito. E amor é a inspiração. É aquela coisa do sentimento, sabe? Que a gente tem por Maria, essa época, as duas coisas vêm junto, fluem junto. Um jeito diferente de tocar o coração das pessoas e de homenagear a padroeira da Amazônia. Eu me sinto feliz porque as pessoas não estão vendo só um cartaz bonito. Elas estão vendo que existiu uma inspiração. Todo um cuidado, todo um detalhe, mas que tudo isso só ficou concluído com certeza com amor. Ainda que o trabalho seja intenso no período do Sírio, Ana não deixa sua devoção de lado. A minha família toda é muito católica. Então, durante as novenas, elas me chamam. Então, eu vou lá. Olha, Ana, vem decorar aqui. Olha, Ana. Entendeu? Então, assim, não deixei de ter essa relação. Então, todas as vezes que tem o Sírio, alguma coisa, alguma hora, eu vou ser chamada. Ou seja, o trabalho artesanal acaba sendo uma forma diferente de oração. Eu espero, sim, que Nossa Senhora continue abençoando, que dê paz para a humanidade, porque o mundo está precisando muito, muito, muito. E nós, paraenses, também. Muito, muito, muito. Muito, muito, muito. Lembre-se de enviar suas mensagens de 30 segundos para o nosso WhatsApp, com mensagens do Sírio de Nazaré. É isso mesmo. Você pode falar para a gente sobre sua devoção à Nossa Senhora ou sobre como o Sírio lhe emociona neste período. Basta enviar para a gente que vamos exibir seu vídeo durante as nossas transmissões oficiais do Sírio de Nazaré. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens ou enviar o seu vídeo, nosso WhatsApp é o 9880234444. E se você quiser rever os vídeos exibidos hoje aqui no Nazaré Notícias, é só acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá. Até lá.